É um negócio bom, hein? Tá, tá bom, tá lá? Mas tá difícil Pega a carne, bora Desistiu já? Você não é cachorro de desistir, não, né? Ó, tem aqui, ó Delícia, ó Hum, meu Senta aí Aqui, ó Parece mais carne Vai, cara, pega a carne Facilita aí Facilita aí pra mim Vou jogar um banheiro Então, vamos